Embaixo das tranquilas águas do lago, há uma cornucopia de coloridas criaturas. Um peixe fofo fascado? Não pode ser! Eles estão extintos há mais de 30 anos. Ai, que alegria! Você matou meu peixe fofo fascado? Sua baleia assassina? O quê? Em nome das tetas teutônicas da vaca violenta, uma baleia assassina está fazendo no nosso lago? Não, dang it! Chuchu! Vem cá, neném! O que andou aprontando? Oh, tá toda mo...